A urna eletrônica completa 25 anos neste ano de 2021 e a assessoria de comunicação e imprensa do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia está programando uma série para você acompanhar o histórico de 1996 até hoje. Você vai acompanhar depoimentos de servidores da tecnologia da informação e também daqueles servidores que trabalharam nas eleições quando ainda a votação era feita em urna de lona. 25 anos da urna eletrônica desde os idos de 1996 o eleitor brasileiro já está lidando com a urna eletrônica que agora o assunto no aniversário desse equipamento voltou à tona. Estamos aqui com Adriano Galo que em 1996 foi um servidor recém aprovado naqueles idos 1996 e já foi lotado diretamente na informática. Muito obrigada pela sua participação Adriano. Quais eram as suas lembranças daquela época? Muito bem, eu me recordo que nós tomamos posse, o desembargador presidente nos recebeu na sala de sessões do tribunal, ainda funcionava ali na avenida Vasco da Gama e em seguida fomos informados que nós seríamos lotados na secretaria de informática, onde fomos recebidos por doutor Iraildes, que era a secretária de informática na época e lá mesmo entramos em uma Kombi e fomos deslocados para o Correio ali da Pituba, que era o local de armazenamento das urnas eletrônicas. E aí lá encontramos o colega José Carvalho, que era coordenador de produção e suporte e era o grande responsável pelo ineditismo, porque pela primeira vez no Brasil estava se fazendo a eleição com a utilização de urnas eletrônicas. E naquele ano o critério eram os municípios com mais de 200 mil eleitores. Então aqui no caso da Bahia foi Salvador e Feira de Santana. Então eu tomei posse em setembro, no dia 23 de setembro de 1996 e ali começou a nossa saga com as urnas eletrônicas. Eu me recordo que o tribunal funcionava ininterruptamente lá no Correio para tratar das urnas e eu escolhi logo o turno da noite, das 11 horas da noite até as 7 da manhã. E aí todo o trabalho de manutenção das urnas, preparação das urnas para as eleições e foi uma experiência muito gratificante. As urnas foram utilizadas pela primeira vez e a experiência para nós foi relevantíssima, inclusive para os anos que se seguiram. Eu me recordo que depois, em 98, o critério de utilização das urnas eletrônicas eram os municípios com 40 mil e 500 eleitores e aí na Bahia houve uma expansão, se não me falha a memória, mais de 40 municípios tiveram a votação e aí se criou o famoso polo de informática das eleições. E o critério pegou-se o servidor antigo que tinha tido experiências na última eleição e se formou a famosa dupla. Então, em 98, tive a honra de viajar para o município de Ilhéus para implementar a primeira vez que a urna eletrônica ia ser utilizada ali em Ilhéus. E viajei com a colega Lisa Valéria, fomos lá para Ilhéus e graças a Deus todo o nosso trabalho também foi bastante exitoso. Obviamente que era novidade, muitos receios em relação à utilização da urna, uma coisa até que é chata para a gente que trabalha no tribunal, que coloca em suspeição a credibilidade da urna e a urna é extremamente segura. Qualquer servidor do tribunal, qualquer que seja, de qualquer unidade da federação, não vai hesitar em dizer que realmente a urna eletrônica, o sistema de votação, não só a urna, como todos os sistemas eleitorais envolvidos, são extremamente seguros. Poucas pessoas no Brasil têm conhecimento, mas uma das maiores provas da segurança é a cerimônia de auditoria das urnas, a votação paralela que é realizada aqui nos tribunais no dia da eleição. As urnas são sorteadas na véspera e no dia da eleição elas são vistoriadas, sofrem auditoria para provar que realmente ela é segura, ela é eficaz. Então em 98 nós fomos para Ilhéus, deu tudo certo também, graças a Deus. E em 2000 também, dessa vez aí, também um marco histórico para a história da urna, porque em 2000 100% da votação dos municípios no Brasil utilizaram urna eletrônica. E dessa vez, eu viajei com a colega Carla Cristine, veja que coisa marcante para mim, que eu me recordo exatamente... Os detalhes! É, se aqui, pena que o tempo é curto, senão a gente ia passar o tempo todo contando aí. Fui para Itabuna, o famoso Polo 38, né? E lá nós fomos responsáveis, desta vez, por 14 municípios. Não só Itabuna, mas 6 zonas eleitorais e 14 municípios que integravam mais de 2.500 zonas. A gente teve que preparar em Itabuna para a realização das eleições. E aí eu me recordo do município de São José da Vitória, que é um município lá do sul da Bahia, pertence à zona de Goerarema, lugar bem pequeno e que havia apenas 3 locais de votação na época e 14 urnas eletrônicas. E a população estava, assim, muito esperançosa porque até então havia muitas suspeitas quanto à segurança da votação manual, a votação tradicional. E a urna eletrônica veio e pela primeira vez, o município não era tão antigo assim, pela primeira vez, segundo o depoimento dos próprios populares, a vontade do povo prevaleceu. Então, quem tinha que ganhar a eleição realmente ganhou. Interessante isso porque a gente sabe, existem histórias, não sabemos se é lendo ou se é verdade, de que na curação, antes, quando era cédula, havia formas de burlar o voto do eleitor. E, já na urna eletrônica, isso é impossível de acontecer, não é, André? Exatamente. Na votação manual, tinha primeiro o escrutínio, que era a contagem dos votos, e aí, nesse momento, a gente ouviu falar que, às vezes, havia manipulação dos dados. Na sequência, essa contagem era passada para uma planilha e, aí, mais uma vez, uma nova chance de haver manipulação. E, por fim, esses dados eram digitados no sistema de totalização. Ou seja, havia três momentos de fragilidade no sistema de votação anterior. E, com o sistema de votação eletrônico, isso aí é impossível, porque não há contato, né? Todos sabem que a urna, ela é estanque, ela não é ligada a qualquer tipo de rede, então, não tem como um hacker atuar na urna eletrônica. Depois, também, os dados, eles são gravados, são criptografados, né? Tem um sistema de segurança muito robusto, tem um código hash, que é um algoritmo que é utilizado e é lido, né? Pelo sistema de totalização. Então, se aqueles dados, de alguma maneira, eles não corresponderem ao que foi configurado, né? Porque, no momento que a gente dá carga na urna eletrônica, na cerimônia de inseminação, o flash de carga, ele recebe uma resposta da urna. Então, fica gravado no flash de carga o número daquela urna com a data, a hora, até o segundo, né? Embaralhado e esse é o código hash. Então, quando o sistema de totalização, no dia da apuração, recebe aquela informação oriunda da urna eletrônica, ele vai bater esse código hash. Se não conseguir com o que é esperado, o sistema vai acusar que há um indício ali de um problema e aí isso aí vai ser tratado. Isso pode acontecer quando a urna é substituída por uma urna reserva, por exemplo. Então, por isso que tem essa flexibilidade. Mas o sistema eleitoral, ele é extremamente seguro, né? Pra quem não sabe, em 96 houve a impressão do voto, né? O voto era impresso e caía dentro de uma urna plástica, ficava acoplada a urna eletrônica e dava muito problema, né? Porque, por razão de segurança, essa urna só podia ser desacoplada da urna quando ela estivesse desligada. Então, ela entendia, a urna entendia que qualquer movimento, né? Que se fizesse nessa urna plástica, era um indício de tentativa de fraudar a eleição. Então, essa urna ficava inutilizada. A gente tinha que passar pra votação manual. E o TSE, né? E as autoridades chegaram à conclusão de que não havia necessidade de ter mais o voto impresso. Hoje em dia, a gente tá vendo aí um grande movimento pra impressão do voto, né? Não há necessidade, né? Porque nunca se provou nesses 25 anos de urna eletrônica, muito se fala, mas nada se provou de concreto, né? A respeito de alguma fraude em relação à urna. Inclusive, a urna já passou por várias perícias, né? Eu me recordo que aqui, no ano de 2000, né? Houve uma perícia judicial nas urnas aqui do interior do Estado, né? O partido político ingressou com a ação na justiça. A justiça mandou fazer uma perícia. Eles vieram aqui pra Salvador. Nós ficamos à disposição dos peritos e nada se provou a respeito de fraude na eleição. Então, assim, eu sou um defensor fervoroso da segurança do voto eletrônico. Acho que é um retrocesso nós voltarmos aí à idade das pedras, vamos dizer. Assim, outra coisa também que é recorrente, quando sabem que nós somos do TRE, ah, por que esse sistema é tão bom que os países mais desenvolvidos não usam? Aí tem que perguntar aos governantes desses países, né? Eles são as pessoas mais capazes de responder isso aí. Eu realmente sou incompetente pra responder por que que os países não utilizam a ONU a elecção. Se eu fosse governante de algum país, com certeza eu iria implementar o nosso sistema de votação. Uma pessoa que é realmente da área, que tá comprovando, né? Falando, atestando. Ele que sempre foi da área da informática, está atestando a impossibilidade das fraudes na urna eletrônica. Muito obrigada, Adriano, por sua participação. Prazer muito grande, né? Agradeço aqui ao TRE, agradeço ao nosso coordenador de comunicação aqui, Felizberto Pucão, por ter lembrado o meu nome, né? E fazer parte e ficar registrado aqui a nossa passagem. Tenho muita honra, muito orgulho de ser servidor do tribunal. Atualmente estou seguido a Câmara Municipal de Salvador, né? Pra cumprir missões também lá relevantes, importantes pra nossa sociedade. Mas saudoso sempre que tenha oportunidade de venha rever os colegas aqui no tribunal, né? Tenho muitos amigos aqui dentro e tenho muito carinho pelo tribunal. Parabéns pra urna eletrônica. Muito obrigada. Obrigada.